Nós estamos mostrando para você Bragantino e Penapolense, o Bragantino venceu por 2 a 0, um gol do Robert e outro marcado pelo Tássio, pelo Dássio, 2 a 0 para a equipe do Bragantino, é, é, Tássio mesmo, 2 a 0, esse aí é o gol do Tássio, 2 a 0 para o Bragantino, dois jogos e duas vitórias.